Após várias denúncias da população aqui da comunidade da linha 176 do quilômetro 2, referente a esta ponte que eu estou aqui, que acabou quebrando devido ao madeiramento estar totalmente comprometido e podre, eles ficaram isolados aqui por alguns dias, desde sexta-feira passada que eles estavam isolados aqui. Eles, para poder reclamar e reivindicar, usaram as redes sociais e distribuíram vários áudios reivindicando que fosse feito algo por eles. A Prefeitura Municipal, então, através da Secretaria de Obras, veio por aqui e mais uma vez fez um serviço paliativo, recuperou alguns pontos da ponte aqui que estava podre e que tinha quebrado, eles já ficaram isolados aqui uma vez. A reivindicação da população era que fosse realmente feito um trabalho definitivo, mas, pelo que a gente está acompanhando e vendo aqui nas imagens, o que eles fizeram apenas foi trocar a madeira podre que tinha aqui, o madeiramento principal que está abaixo dessa estábua aqui, que foi trocado. Mas, quanto tempo isso vai durar? É mais um serviço paliativo que a Secretaria de Obras faz aqui no município de Rolim de Moura. O Secretário de Obras, até o momento, não se pronunciou contra o assunto e nem disse nada através da assessoria se realmente pretende fazer algo definitivo pela população.